Prontinho. Então, pronto, vamos lá. Começar, a gente sempre começa se apresentando e a cada apresentação é uma nova apresentação, porque a gente nunca se apresenta igual. Então, desde o ano passado a gente brinca que isso é bem curioso. Enfim, então, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda. Eu sou a Fernanda, me formei em psicologia e estudo psicanálise desde 2007. Eu sou de São Paulo e há 10 anos virei mineira. Hoje eu moro na cidade de Passos, que é aqui no interior de Minas, mas já morei em outras cidades aqui do interior de Minas Gerais. Eu trabalho na clínica, comecei a atender em 2008, quando eu morava em São Paulo, numa clínica que era vinculada a convênio. Então, eu comecei meus atendimentos por convênio de saúde. Depois eu abri meu consultório e segui até eu mudar de São Paulo para Minas, fecho o consultório, mudo e aí recomeço minha clínica em cada cidade que eu moro. Mas desde a pandemia eu estou online. Na verdade, eu já fazia atendimentos online antes da pandemia, se eu não me engano, desde 2015. Mas veio a pandemia, eu fiquei online, mudei de cidade nesse tempo, em 2021. E aí ainda estou online, mas estou aqui fazendo minha elaboração para poder ter meu consultório presencial de novo. Isso é algo que está me voltando. Então, eu trabalho com atendimentos, supervisão e grupos de estudos. Mas sobre o tema de hoje. Eu achei interessante pensar no tema, o que fica de uma análise, e esse tema é proposto justamente no nosso último encontro do ano. E eu fiquei pensando, o que fica desses encontros. E esse tema, ele articula muito com o encontro anterior e com o anterior do ano anterior. Enquanto eu estava pensando no que escreveu, eu retornei a muitas coisas que a gente conversou nos encontros anteriores. Então, pegando do último encontro, que a gente levantou a questão se a análise tem fim, a gente concluiu que sim, uma análise tem fim. Não tem aquele fim geral para sempre, porque o inconsciente é algo que não cesta de não se inscrever. Mas que uma análise sim, na melhor das hipóteses, chega-se a um fim. Não é a intenção da análise durar para o resto da vida. Mas, pensando que uma análise chega ao fim, então vem a pergunta, e o que fica de uma análise? Com Freud, a gente já aprendeu que uma análise, os efeitos de uma análise, a gente recolhe num tempo depois. Então, até pensando nos nossos encontros, a gente decide o tema depois. A gente faz aqui o encontro, nós ficamos, eu e a Gleice, com nossos pensamentos, com os restos do encontro, e aí lançamos o tema seguinte. Então, o que fica de uma análise, eu fiquei pensando, será que são restos? Mas, não são restos qualquer. São restos que a gente pode fazer alguma outra coisa com isso que fica. Que é mais ou menos o que a gente faz aqui nos nossos encontros. Então, quando a gente pensa, assim, nisso de resto, não num sentido ruim da coisa, assim, que a gente fala, ah, o resto disso a gente joga fora, a gente não quer, não serve, mas é um resto que lança a uma produção, a um novo saber. E aí eu estou articulando tanto isso, quanto da forma como a gente trabalha aqui nos nossos encontros, como para uma análise. Então, o que fica de uma análise pode ser uma produção de um novo saber, com o próprio sintoma. A gente chega, né, quem vai para uma análise, chega com o sintoma por uma via de uma resposta. O sintoma era uma resposta. Ao longo que a análise vai caminhando, essa resposta vira, deixa de ser resposta, e vira uma pergunta, um enigma. E a partir disso é possível fazer uma outra construção, um outro saber, em cima daquilo que antes era uma resposta. E... Deixa eu... Tá, já falei essa parte. Então, o que fica de uma análise, assim, do que eu pensei, é um outro jeito de se relacionar com o sintoma, um outro jeito de se relacionar ou de amar. Porque eu fiquei pensando, uma análise se dá sob a via da transferência. A transferência não deixa de ser uma modalidade de amor. E aí, como o analista vai respondendo de um outro lugar, que não é respondendo a essa demanda de amor, mas aí relançando para um outro caminho, eu, pelo menos assim, da minha leitura que eu faço, a análise vai fazendo aí um convite para se relacionar de um outro jeito com o amor. Também, não só. Então, eu estou pensando nessas coisas que vão ficando de uma análise. O que fica entre as sessões de uma análise? Não só quando uma análise, né, acabou a análise, cheguei aqui ao fim, o que fica? Mas o que fica entre as sessões? Que também é algo super importante. O entre, muitas vezes, é mais importante do que a sessão em si. Porque a gente tem a sessão ali, acontece, faz a intervenção, tal, que legal. E no entre? Nesse entre também é o que fica. E aí a gente vai recolhendo num depois. Então, isso que fica de uma análise, não é num sentido estagnado, fechado. Aí ficou isso da análise, ponto. Mas é algo que fica, eu penso assim, algo que fica levando para um movimento. Porque mesmo o momento de concluir, ele não se fecha em si mesmo. Porque o momento de concluir, ele pode relançar para um novo instante de ver. Então, o que fica, acho que é algo que não é universal, mas que cada um poderá dizer e responder sobre isso. Tanto dizer quanto escrever sobre o que fica. Hoje minha fala foi mais sucinta, comparada aos outros encontros. Mas é isso que ficou para mim. Até pensando assim, o percurso que nós fizemos esse ano. Eu acho que, principalmente dos últimos encontros para cá, eu não sei. Eu fiquei com a sensação que a gente foi tocando em temas mais profundos, bem delicados. A gente falou de tempo, a gente falou o que faz um psicanalista, o que é uma psicanálise. A gente vai tentando falar disso que se trata uma análise. Porque é muito difícil dizer o que é uma análise, o que se faz uma análise. A gente vai tentando fazer uma transmissão de alguma coisa a partir da experiência. E aí eu pensei essas coisas sobre o que fica de uma análise, que é algo que convida a uma produção, mas não uma produtividade desse imperativo da produtividade, mas uma produção de algo, de uma construção, de uma outra coisa, de um novo saber. É isso. Hoje eu fui mais rápida, mas eu quis trazer essas questões para vocês, justamente para a gente poder dialogar. Obrigada. Então, vamos lá. Deixa eu remover o destaque da Fê e me colocar em destaque aqui. Então, vou me apresentar primeiro, depois eu quero falar um pouco sobre as coisas que a Fê falou em relação às coisas que eu pensei. É muito interessante porque a gente sempre tem alguns encontros na nossa fala e a gente não conversa sobre o que a gente vai falar aqui antes. Mas, enfim, antes disso, eu sou Gleiciana Oliveira, sou formada em psicologia, trabalho com a psicanálise já há algum tempo. Antes disso, trabalhei como psicóloga social numa instituição de acolhimento aqui em Belo Horizonte. Eu sou natural de Belo Horizonte, nascida e criada, Mineira Raiz. Atualmente, eu não resido em Belo Horizonte, eu não tenho moradia fixa, eu sou uma pessoa nômade. Essa possibilidade se abriu durante a pandemia, eu tinha consultório fixo aqui. Na pandemia que eu resolvi fazer essa saída do trabalho, na verdade, tinha quase um ano que eu tinha saído desse trabalho que era da psicologia social para me dedicar exclusivamente à clínica e, no fim das contas, tive que fechar a clínica porque não dava para pagar as contas da clínica sem atender. E aí eu comecei o atendimento online, meio de nariz torcido, sem querer muito. E hoje é a forma com que a minha clínica se estrutura. E eu amo o jeito que esse movimento aconteceu. Não caiu do céu, é claro, tem a ver com muito trabalho. Tem a ver também com o trabalho que eu faço nas redes sociais. Então, atualmente eu estou suspensa. O dono da casa me pediu para me retirar. Mas é coisas daquela rede, né? E aí estou offline, retorno daqui a uns dias. Mas é um trabalho que me deu uma consistência clínica muito interessante. Me trouxe possibilidades de trabalho e me encorajou muito na transmissão da psicanálise. Ouvindo que as pessoas queriam ouvir o que eu tinha para dizer. E eu acho que isso tem a ver com essa pergunta que a gente faz, né? O que fica de uma análise. Então, foi assim que eu conheci a Fernanda. Assim que eu conheço alguns rostinhos que estão aqui. E é muito importante para mim saber que aquele espaço me gerou frutos de formação. Mas que não só laços para a vida também, né? Então, acho que a rede social é uma potência. E a gente precisa escolher como a gente faz uso dela. Acho que é isso. Quando a gente faz essa pergunta, né? O que fica de uma análise. Foi muito curioso porque a gente fez essa pergunta meio que junto, assim, no WhatsApp, né? É uma... Nossa, eu pensei muito parecido com isso, né? E aí eu falei, cara, nossa, que engraçado, né? Acho que a gente pode propor isso para as pessoas, né? Mas isso não era uma pergunta antes. Isso se tornou uma pergunta a partir da nossa troca, né? O título, né? O convite para vocês era uma afirmativa. E aí a gente chega nessa pergunta que me trouxe outras perguntas, né? Quem já ouviu minha transmissão sabe o quanto eu gosto de perguntar. E eu, quando leio essa frase, né? Essa pergunta, o que fica de uma análise? Imediatamente, na minha cabeça, é colocada uma palavra ali no meio, que tem a ver com o nosso último encontro. Que é o que fica do fim de uma análise. E aí eu fiquei me perguntando o que é que eu colocava o fim nessa pergunta, né? Inclusive, quando eu fui escrever, eu tive que voltar lá no nosso folderzinho de divulgação para ter certeza se tinha ou não tinha o fim no meio. E aí eu fiquei me perguntando, então, o que fica é do fim ou é da tentativa de uma análise? O que fica? Fica com quem faz a análise ou fica com quem atendeu o analisante? O que fica para quem atendeu e o que fica para quem foi atendido? O que fica tem a ver com o tempo? O que fica tem a ver com poder dizer? Com poder estar entre? Acho que essas são algumas perguntas importantes para mim, assim, a partir dessa primeira que a gente faz. E aí eu começo a pensar que o fim que tem a ver com concluir, no concluir tem o ir, né? E no ir a gente pode ir para outra análise ou a gente pode resolver que a gente vai caminhar sozinho. Uma coisa que ficou para mim quando eu fiz essa pergunta é que o que fica é o que foi feito. E o que foi feito tem a ver com o que a gente ainda não sabe do que foi feito. O que é um efeito em relação ao que foi feito. O que a gente faz numa análise? A gente fala, a gente dá a palavra, porque a gente sozinho não conseguiria se questionar, se perguntar, ou nomear, dizer, contar a história. Enfim, a gente vai colocando palavras. E nessas palavras o nosso sentido aparece, que é só nosso. Então não é só colocar palavras. É porque aquela palavra tem um sentido para aquela pessoa que está falando. Então, quando eu penso nos efeitos do trabalho de uma análise, eu penso sobre isso que foi feito. E que o efeito me parece algo disso que vai com o analisante. Que vai, que sei lá quando, a gente vai dar notícias de que tem a ver com o processo analítico. E às vezes a gente não vai dar notícias disso. Lembro de uma supervisão que eu dei recentemente, de uma analista que falava assim, nossa, eu estou vendo o caso caminhando, eu estou vendo a paciente saindo desse estado de sofrimento, e ela vem me dizer que foi por causa de um filme que ela viu, de uma palestra que ela assistiu, de uma conversa que ela teve com um amigo. Então, parece que os efeitos de uma análise não necessariamente vão ser chamados de efeitos de uma análise pelo analisante. Então a gente não vai dar muitas notícias de onde é que veio aquilo, mas alguma coisa aconteceu ali. que é um efeito sobre o que foi feito, que pode ser visto sempre depois. Sempre no que o Freud vai chamar de a posteriori. Sempre num a posteriori. Então, tem uma coisa que o Lacan fala, que eu acho muito curiosa, lá no seminário, eu acho que é no seminário 2, que ele diz assim, quem conta, quem fala, não sabe do que está falando. Por isso, a gente tem a possibilidade dessa pessoa mentir. E é aí que a gente tem notícias de que tem o eu e que tem o sujeito do inconsciente. São duas coisas distintas. Porque é quando se fala e se ouve sobre o que se falou, é que se pode concluir sobre o que foi dito. Sem falar, não tem como eu saber. E eu acho que uma outra coisa que fica dessa pergunta para mim é que dá análise, que eu acho que é o ponto que a Fê também tocou, que é esse resto. E essa história do resto me lembra muito um projeto que eu encaminhava os meninos quando eu trabalhava no abrigo, que acontecia aqui em Belo Horizonte, era um projeto de saúde mental, mas que estava ali vestido de uma roupagem, de um projeto cultural. Então, os meninos iam lá para fazer aula de dança, aula de música, aula de pintura, aula de papagaio, enfim. Só que tinha um psicanalista ali entre eles. Tinha um monitor que dava a oficina, tinha os adolescentes, e tinha um outro, que era esse psicanalista, e que ficava ali nessa posição muito opaca, e que causava nos adolescentes uma pergunta. Quem é esse? O que ele está fazendo aqui? E isso convocava os meninos a poder falar o que eles achavam que ele estava fazendo ali. E também provocava nesse analista, que estava ali naquele grupo, um movimento de recolher os restos. Então, o analista é esse que fica com o resto. O resto, para nós, é a coisa preciosa. O resto disso que foi dito, que aponta para o que não está claro. É o que o Lacan vai dizer entre a diferença entre o dito e o dizer. O que eu digo e o que está por dizer. O que está por dizer é esse resto. É isso que a gente está tentando recolher, que não está claro. Então, fica um resto de uma análise para o analisante também e para o analista. Porque aí eu me pergunto quando um paciente sai e depois de uma mensagem no WhatsApp e a gente não sabe o que aconteceu, o que resta para o analista? Acho que... O que fica para o analista dessa análise? Então, eu acho que essa coisa do resto aponta para uma coisa... Estou ótima explicando de um jeito bem mineireza aqui. Essa coisa do resto aponta para um trem que é esse novo jeito de fazer com a novidade, com o imprevisto, com o que não se esperava, com o que não estava planejado. Então, parece que a análise nos dá notícias de que é possível fazer alguma coisa para além daquilo que a gente achava que estava pronto. E aí eu me lembrei de uma outra coisa que é uma ideia do Freud e que o Lacan vai lançar a mão disso também, de que a gente vai pegando, a gente vai elencando outras coisas dos grandes outros representativos da nossa vida e vai trazendo isso para a gente. Claro que isso é um movimento inconsciente, mas a gente vai lá, recolhe um resto do outro e cola na gente. E aí a gente vai para a análise e se queixa disso, dizendo, isso não sou eu, isso é coisa da minha mãe. Mas isso já é nosso. Porque a gente recolheu esse ponto, esse elemento. Por que esse não outro? E aí na análise a gente vai entendendo que isso que a gente recolheu do outro, que também é nosso, que não tem como de ser extinto em nós, pode ter uma outra roupagem, um outro sentido. Porque vai ser ele colado com aquilo que era do outro faz esse sentido. Quando a gente descola e pode dar um novo sentido para isso, a coisa já não é mais a coisa. A coisa já é outra coisa. Eu fiquei pensando também no percurso do Lacan. Eu sinto que quando o Lacan começa a psicanálise, ele escreve textos muito longos. 100, 150 páginas. Quando a gente vai pegando os textos, e aí eu estou sendo meio específica aqui nos escritos e nos outros escritos. Quando a gente vai pegando esses textos que foram mais para o fim da vida do Lacan, a gente se depara com uma escrita enxuta. isso me lembra um processo analítico. Porque quando a gente chega na análise, a gente basicamente vomita uma série de questões, queixas e reclamações e insatisfações que a gente não sabe o que fazer com isso. E muitas vezes a gente não sabia nem sequer que aquilo existia. E no fim de uma análise, a ideia é justamente que todas essas coisas que eram muito infladas de sentido vão ficando cada vez mais enxutas. De novo, não sei se vocês perceberam, eu voltei para o fim da análise. E aí, isso que resta do sentido outro que agora a gente pôde dar, me parece que me dá notícias disso que é o que fica de uma análise. E aí, eu não estou falando que no fim de uma análise a gente vai deixar de dar sentido inflado para todas as coisas, mas para aquilo que faz a gente sofrer. Então, acho que parece com isso também. Essas eram as minhas colocações, mas eu queria convidar vocês para eu ler um texto que eu escrevi com base nessa pergunta. É um texto curtinho, mas que eu acho que tem, porque foi bem curioso, eu escrevi esse texto antes de escrever as questões que eu ia trazer. Então, acho que a coisa está bem casada aí. E que essa história de o Lacan escrever e falar sobre a escrita e a gente tentar formalizar a clínica e escrever sobre a análise, e escrever sobre a experiência da psicanálise com a psicanálise, eu acho que isso é muito forte para mim e eu queria compartilhar com vocês. Então, chama O que fica? O que fica? Fica do fim? Do começo? Das possibilidades? Um relance e se volta ao que foi feito. Um passado bordado de palavras que está desenodado do sofrimento. Descolado dos maus ditos, investido nos bens ditos. Larga-se tudo que enche o sentido, abandona-se a cada passo palavras no caminho. Deixo um tanto de pranto e agora canto. O silêncio que ocultava as dores encontra nas palavras sons novos e novos sabores. O desencanto de se anular encontra a possibilidade da novidade que inaugura um novo jeito de olhar e ser visto e sentir e ser lido. o que fica? Fica eu portador de mim, um amador do desconhecido, um buscador de outros sentidos, um encantador dos desarranjos, um desejante caminhando. É isso, gente. Vou encerrar aqui a nossa gravação para a gente poder conversar. E aí Obrigado.